Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre componentes da ação pedagógica. E aqui, no caso, eu vou me ater a um único componente, que é a criança, o jovem, que é uma área com a qual eu me identifico muito. É claro que aqueles que trabalham com alto rendimento também podem utilizar esses conceitos que eu vou passar. Então, eu vou falar da criança, eu vou falar um pouco da tarefa, cada um desses componentes. O importante é que esses cinco componentes, os quatro componentes, no caso, professor, técnico, ambiente, paz e tarefa, estão sempre voltados para o desenvolvimento do atleta. Aqui eu coloquei criança e jovem, mas nós temos que pensar também no atleta de alto rendimento. Então, tudo o que nós fazemos é em função da melhora dessa pessoa, a melhora desse indivíduo. Então, vamos lá. Pensando em criança, nós temos três fases de desenvolvimento motor, a fase fundamental, que é decisiva para a construção do repertório motor, quando a criança começa a se desenvolver, e ela começa a desenvolver suas habilidades básicas, são andar, correr, saltar, lançar, pegar, quicar, que vão ser muito importantes quando você partir para a fase motor especializada. Então, o correr, o correr que é uma habilidade motora fundamental, quando você vai falar de fase motor especializada, você vai ter que pensar, da criança ou do atleta, correndo, driblando, correndo, parando e arremessando. Então, isso é muito importante. E no meio disso tudo tem um estágio transitório, onde existe uma combinação dessas habilidades. Essa é a sequência correta. Aqui eu trouxe um quadrinho só para exemplificar, a partir dos estágios ou dessas fases. Então, por exemplo, a fase motora fundamental vai mais ou menos dos seis aos dez anos. Essa questão da idade é meio complicada, porque, evidentemente, nós temos um grupo e esse grupo é muito, digamos, heterogêneo. Então, tem crianças com seis anos que já podem estar em uma fase motora fundamental. e num estágio transitório. Ela já pode estar começando a combinar bem essas habilidades. Então, eu coloco aqui que essa fase motora fundamental no estágio transitório, também vai cerca dos oito até os onze, doze anos. Aí entramos na fase motora especializada, onde a criança começa a juntar todos esses movimentos, que vai dos onze até os quatorze anos, e daí para frente, né? Já saiu do nosso gráfico aqui, porque é a fase que realmente ele tem que desempenhar tudo aquilo que ele aprendeu. Toda essa combinação de habilidades motoras, sejam elas básicas, sejam elas específicas, para que a gente possa, voltando naquele assunto do atleta, com muita habilidade e com um repertório motor bastante importante para ele poder se desenvolver na sua carreira. Ok? Muito bem. Falando um pouquinho da questão da especialização, da iniciação e da especialização, aqui a gente toma como base vários autores que falam em iniciação esportiva dos seis aos onze anos e especialização a partir dos doze. Como eu disse anteriormente, isso pode ter alterações. Uma criança de dez anos pode já estar em uma fase especializada, sem dúvida nenhuma. Nós só não podemos confundir isso tudo aqui com a questão da especialização precoce. Nós temos que tomar muito cuidado para que essa especialização esportiva não seja entendida como especialização precoce. Especialização precoce é quando você inverte essa situação que nós temos aqui e a criança, por exemplo, com seis, sete anos, passe por um processo de aperfeiçoamento dos movimentos. Crianças de seis, sete anos, que ainda não têm grandes habilidades desenvolvidas, elas já começam a ser cobradas de uma maneira inadequada. Algumas características dessas faixas, e isso, como eu disse, é muito importante. Como eu falei, eu não vou aqui falar de treinamento, como se dá um treinamento, mas dicas e sugestões para que o treinamento seja elaborado dentro de situações adequadas. Então, por exemplo, uma criança de seis anos, eu não vou ler tudo isso aqui, vai ficar aí para vocês depois, é um momento em que ela está organizando o seu pensamento. Então, essa criança, ela tem uma dificuldade de abstração muito grande. Qual é a influência disso no jogo? Provavelmente, ela não vai entender as questões táticas que são colocadas. Então, se você pegar uma prancheta para uma criança de seis, sete anos e começar a fazer um desenho de uma jogada, ela não vai conseguir entender. E aí vem a pergunta, ela não vai entender por quê? Porque ela é incapaz? De maneira nenhuma, ela não vai entender porque ela ainda tem essa dificuldade de abstração. nessa faixa etária, a criança, ela age de acordo com aquilo que ela vê. Ela age em função do concreto. E aí outras características, como aumento progressivo de equilíbrio, ela começa a ter uma melhor capacidade de habilidades manipulativas. E nessa fase, existem poucas diferenças entre meninos e meninas. Então, o treinamento é totalmente viável, meninas e meninos fazerem esse treinamento juntos, sem nenhum problema. Atividades recomendadas, né? O maior número possível de movimentos, o maior número possível de experiências motoras, o maior número possível de implementos, bolas, arcos, bancos, enfim. Combinação de movimentos, joguinhos, brincadeiras. E muito importante, nesta fase, sem definição de posições. Nesta fase, não tem armador lateral que voa. Todo mundo está fazendo tudo. Dos 10 aos 12 anos, a coisa já muda. A criança já começa a entender um pouco melhor. Ela já começa a entender questões táticas. Ela consegue abstrair. Ela consegue entender aquilo que você fala e não necessariamente aquilo que você mostra. Começa também uma maior noção de coletividade. Bom, enfim. e um desenvolvimento de capacidades físicas, como velocidade, força, resistência. Um maior desenvolvimento de capacidades coordenativas. E aí começam a aparecer as diferenças entre meninos e meninas, em função das características de gênero. Então, entra na fase da puberdade, entra na fase da adolescência, e nós sabemos que nessa fase, as diferenças entre meninos e meninas podem ser muito grandes. Então, aí o treinamento já começa a ser pensado em termos de separar essas crianças. Atividades recomendadas. Eu continuo insistindo na questão da diversificação de movimentos. Muito trabalho de coordenação motora. Muita atividade com os fundamentos do jogo. Aí você já pode começar a pensar em exercícios mais complexos, que ela passa a entender aquilo que está fazendo. A velocidade, a força e a resistência já são maiores. Jogos adaptados. Noções de posições e funções específicas. E aí a competição começa também a aparecer. Só um detalhe que eu esqueci de falar. De seis a nove anos, a competição também tem que estar presente. Mas dentro das necessidades e possibilidades da criança. Joguinhos, brincadeiras, jogos reduzidos e assim por diante. Aí de doze a quatorze anos, o jovem já está numa outra situação. Ele já consegue entender a noção do coletivo, entender que é um jogo coletivo. Nesse momento é importante o aperfeiçoamento dos fundamentos. E claro que nessa fase, as diferenças entre meninos e meninas são muito marcantes. Aí realmente as diferenças começam a aparecer. As atividades. Eu insisto nessa questão da diversificação de movimentos. Não é porque uma garota tem quatorze anos que ele vai trabalhar só de uma determinada maneira. Quanto mais repertório motor ele tiver, melhor ele vai poder transferir isso para as habilidades específicas. Os exercícios mais complexos. Aí sim começamos a definir posições e funções específicas. E é claro, a competição é parte importantíssima desse processo. Obrigado.